Aqui toca só as melhores. Prepare-se, aumente o volume, que o CD começa agora! É bom demais, amor, sentir o teu carinho, mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu paro pra cima e vejo a boca. As meninas lançando, e o mundo se acabando, eu libero até que ir e o uísque, as ovinhas já vêm rebolando. Eu volto pra hoje a dia, ele jovem no mundo, até de madrugada vai ter cachorrada, amor vagabundo. A festa no suíte, alivia o estresse, eu sei que a mulherada é criptonita e que me enfraquece. Amor, fica sozinho, tá caô, vê se me entende, por favor, eu sou do jeito que eu sou, e se der mole eu vou, e se der mole eu vou, eu vou. Amor, fica sozinho, tá caô, vê se me entende, por favor, eu sou do jeito que eu sou, e se der mole eu vou, e se der mole eu vou, eu vou. Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor, e defender contigo no meu cobertor, é bom demais eu vou sentir o teu carinho. Mas não, me deixe sozinho, que eu sou vida louca, quando eu perco o controle, eu parto pra cima, é beijo na boca. As meninas lançando, e o mundo se acabando, eu libero até que ir e o uísque, as ovinhas já vêm rebolando. Eu volto pra hoje a dia, ele jovem no mundo, até de madrugada vai ter cachorrada, amor vagabundo. Amor, fica sozinho, tá caô, vê se me entende, por favor, eu sou do jeito que eu sou, e se der mole eu vou, e se der mole eu vou, eu vou. Amor, fica sozinho, tá caô, vê se me entende, por favor, eu sou do jeito que eu sou, e se der mole eu vou, e se der mole eu vou, eu vou. Amor, fica sozinho, tá caô, vê se me entende, por favor, eu sou do jeito que eu sou, e se der mole eu vou, e se der mole eu vou, eu vou, eu vou. Ela não quer ler royale, nem na câmera Preparei o jantar dela, luz de velas conchidão Ar-condicionado, os vidros fumei Bancos reclinados, tudo pode ir Simbora, vem! Quando eu te pego de jeito dentro do meu carro No som do balanço do amortecedor Ai meu amor E você pode ter uma barca ou também ter um carrinho Sobe o balanço do amortecedor E você pode ter uma barca ou também ter um carrinho Solta o balancinho, solta o balancinho, solta o balancinho, solta o balancinho E você pode ter uma barca ou também ter um carrinho Solta o balancinho, solta o balancinho, solta o balancinho E você pode ter uma barca ou também ter um carrinho Isso é Brigadeira da Bahia ou não via? Vem comigo, vem! Simbora, simbora! Ela não quer ler royale e nem pra carmeirão Tem parede, jantadeira, luz de velas conchidão Acondicionados, vidros, fumei Brancos inclinados, tudo forte Quando eu te pego de jeito dentro do meu carro No som do balanço do almocedor Só no balancinho, só no balancinho, só no balancinho, só no balancinho E você pode ter uma barca ou também ter um carrinho Só no balancinho, só no balancinho, só no balancinho E você pode ter uma barca ou também ter um carrinho Só no balancinho, só no balancinho, só no balancinho E você pode ter uma barca ou também ter um carrinho Só no balancinho, só no balancinho, só no balancinho, só no balancinho E você pode ter uma barca Ela não quer ler royale e nem na carmeirão Tem parede, jantadeira, luz de velas conchidão Ar-condicionado, os vidros sumir Bancos refinados, tudo pode vir Eu te peço de jeito dentro do meu carro Eu só no balanço do amorzinho Ai meu amor, ai meu amor Ai meu amor, ai meu amor Ai meu amor, ai meu amor Ai meu amor, vivem comigo Só no balanço, só no balanço, só no balanço Você pode ter uma barca ou também ter um carro Só no balanço, só no balanço, só no balanço E você pode ter uma barca e também ter um carro Só no balanço, só no balanço, só no balanço E você pode ter uma barca ou também ter um carro Só no balanço, só no balanço, só no balanço E você pode ter uma barca e também ter um carro E vem, e vem, vai E o telefone do sucesso é 38 98 26 0079 E essa é a Brigadeira da Bahia, novinha E vem comigo, vem Misturado Tô mirado, já tem uns três dias Tô bebendo que jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida que sou teu Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que estava procurando Eu achei Em você Se quer se lembrar Eu sou pra perfeito Se quer curtir balada Já tem seu paciente Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Me divide comigo Eu sou o Brigadeiro E nessa vida Agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sou o Brigadeira da Bahia, novinha E vem comigo, vem Tô mirado, já tem uns três dias Tô bebendo que jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida que sou teu Eu sosseguei Mudei a rota Em meus planos O que estava procurando Eu achei Em você Se quer se lembrar Eu sou pra perfeito Se quer curtir balada Já tem seu paciente Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Me divide comigo O seu Brigadeiro E nessa vida Agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Se quer se lembrar Eu sou pra perfeito Se quer curtir balada Já tem seu paciente Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Me divide comigo O seu Brigadeiro E nessa vida Agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Simbora, simbora, simbora e vem Simbora e comi volto Isso é brincadeira da Bahia, não via Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? É que os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool O som do carro no talor Mata, muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Isso é brincadeira da Bahia, não via Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? É que os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool O som do carro no álcool Manda, muda, muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Simbora Simbora Chico aqui e estraula no via Balança Balança Balança, balança, balança Vem comigo, vem ó Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Vem balançando, vem Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Se bora, meu DJ E solta a bregadeira do momento Bregadeira da Bahia Aqui, o chicote estrala novinha Ela é bonitinha, toda santinha Quando chega no baile, fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que ela quer balançar outra vez Ela é bonitinha, toda santinha Quando chega no baile, fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do DJ Que ela quer balançar outra vez BALANÇA, 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 BALANÇA Empina, vai Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA Empina, empina, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empina, 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 vai E esse é o balanço envolvente da Bahia, vem Empina, 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 emp A gente me peça das rou's assim viu, haha hã vem Ai caramba eu quero ver se tu aguenta vem senta, 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 senta... e vem sentando vem senta, 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 senta Senta, 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 senta Feminado ai caramba, e que mina maluca Viva! 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 Se for no meu DJ! Esse é o movimento do ventinho da Maria! Viva! 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 Tou querendo te pegar Vou pegar você no fole Vou fazer você quicá Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Vou pegar você no fole Vou fazer você quicar Ai caramba, quero ver se tu aguenta, senta Senta, 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 senta Viva! Senta, senta! Viva! Senta, 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 comigo vem Ai, caramba, que time na mamãe Quirkofabunda, quirkofabunda, quirkofabunda Vem ficando Vem comido meu DJ Bregadeira da Bahia Aqui o chitote estrala, não via E vem correndo lá Ai caramba, quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta E vem sentando Senta, 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 senta Bora só vir, vem Ai caramba, que mina maluca E que que é isso, véi? Vicky Tô Lurei Puxa a brigadeira, meu DJ Isso é brigadeira da Bahia, novia E vem comigo, vem Pois lá no baile, que ela dançou E como sempre, todo mundo olhou Pois lá no baile, que aconteceu Ela parou e chamou, chamou, chamou eu Novinha ou novinha, sou tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com batom Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão A brigadeira mandou e é pra tu obedecer Bota as mãozinhas no chão e começa a mexer Novinha ou novinha, sou tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com batom Puxa a brigadeira da Bahia Ela parou, me chamou, me chamou, me chamou eu Novinha, oh novinha, isso é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o batom Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão A brincadeira mandou, e é pra tu obedecer, bota as mãozinhas no chão e começa a mexer A brincadeira mandou, e é pra tu obedecer, bota as mãozinhas no chão e começa a mexer Novinha, oh novinha, é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o batom E essa aqui vai estourar minha brigadeira pra você É mais uma novidade, as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se liga, preste atenção Quero ver Geraldo vai me dançando esse refrão Remexe, remexe e agora desce Remexe, remexe e agora desce Segura bem Remexe e agora desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete, que vai passando nela? Escorrega, escorrega, escorrega E vai passando nela Escorrega, escorrega, escorrega E vai passando nela Remexe, remexe e agora desce Remexe, remexe e agora desce Segura comigo, ei! Remexe, remexe e agora desce Remexe, remexe e agora desce Segura meu Didi! Solta a brigadeira do momento, ei! E essa aqui vai estourar minha brigadeira pra você É mais uma novidade e as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se liga, preste atenção Quero ver Geraldo, vai me dançando aqui Remexe, remexe e agora desce Remexe, remexe e agora desce Segura bem! Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, 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 escorrega E vai passando nela Escorrega, escorrega, escorrega Desce, segura o cunho, ei! Mexe, remexe e agora desce Mexe, remexe e agora desce Segura meu Didi! Eu tava quietinho, ei! Simbora, DJ! Isso é verdadeira da Bahia, mal via! Vem comigo, vem! E ela veio quente, hoje tô fervendo Ela veio quente, hoje tô fervendo Quer desafiar, não vai aguentar Mexe pra brigadeira, agora você tem que rebolar E que Elipa é um baile de favela E Marconi é um baile de favela E São Rafael é um baile de favela Os menor que é preparada pra beijar na boca dela E Risa Maria é um baile de favela Invasão é um baile de favela E as casinha é um baile de favela Os menor que é preparada pra beijar na boca dela Vem comigo, vem! E esse é sucesso, DJ! Estourado, é! Que Elipa é um baile de favela A Bailhão é um baile de favela E na Rua é Sete, baile de favela Os menor que é preparada pra beijar na boca dela Ela veio quente, hoje tô fervendo Ela veio quente, hoje tô fervendo Quer desafiar, não vai aguentar Mexe com a brigadeira, agora você tem que rebolar Que Elipa é um baile de favela E Marconi é um baile de favela E São Rafael é um baile de favela Os menor que é preparada pra beijar na boca dela E São Rafael é um baile de favela E Invasão é um baile de favela E Estazinha é um baile de favela Os menor que é preparada pra beijar na boca dela Vai! E esse é o balanço de ouvinte da Bahia, vem! Simbora DJ! Simbora com a brigadeira, vem! Bregadeira da Bahia Aqui o chicote estrala no avião Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Os mano tão tipo bombe, as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente Os mano tão tipo bombe, as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Simbora DJ, solta a bregareira Esse é DJ Roderson, hein? Estourado, ha, ha, ha Vários homens vão bumbum, bumbum Vários homens vão balomba, lomba, 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 lomba lá Vários homens vão balomba, bomba, bomba, bomba aqui Vários homens vão balomba, lomba, lomba, lomba lá Os mano tão tipo bombe, as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes Tudo que eu sempre quis pra mim, ficar contente Os mano tão tipo bombe, as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Esse som é uma homenagem Ao pessoal que curte, tribo da periferia e higria hip hop Segura comigo vem, estrada este corte DJ Vem! Vem! Desde eu somo outra vez E hoje os características da Temperatur Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única, é o meu desfrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver e ver Que tudo é passageiro e solta os estrabe e vem Que eu já vim pra espagaçar nessa porra E nós tá solteiro e deixo só bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar nós vai pra outro lugar Hoje quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu E a noite vira o dia E eu vou desfrazer a rua sua ousadia Não dá pra nada não Que tá bom, tá com som E quem não tá bebendo Bota fogo muito bom Quantas vezes vi a cara de quem desacreditou Só foi motivação Hoje sim que o som virou Quem diria logo nós deroeira, ré de vulcano Cheiro de prosperidade andando de nave doando Vem comigo Isso é brincadeira, tá valendo ouvia Vem ostentar com a gente, vem Olha, tem vida mais barata Mas não presta não Vai! 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 Desde eu sono outra vez E hoje os cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única É única É o meu desfrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro E solta esses cabelos Vem Que eu já vim pra esbagaçar nessa porra E nós tá solteiro E deixa o som já terminar Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu E a noite virou dia E o meu desfrazer A rua é sua ousadia Liga pra nada não Que tá bom, tá com som E quem não tá bebendo Bota fogo muito bom Quantas vezes vi a cara De quem desacreditou Só foi motivação Hoje se que o som virou Quem diria logo nós E Rueira Red Vulcano Cheiro de prosperidade Andando de nove do ano Que tá bom, tá com som Que tá bom, tá com som Mas ela tá causando, ela tá dançando Estilo paniquético, bumbum GG girando É sensacional, é fora do normal Quando ela desce, mexe, faz os homens façam mal, 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 mal Põe a mão no joelhinho e mexe pra lá e pra cá Vem, vem, vem Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Vem, vem Põe a mão no joelhinho e mexe pra lá e pra cá Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Simbora, simbora, vem Pois ela é bem que gosta, pois sabe que é gostosa Chega parando tudo porque ela é poderosa Gonçalo, Luiz e Tom, vermelho é o batom Com o vestido, o negócio fica bom, 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 bom Põe a mão no joelhinho e mexe pra lá e pra cá Vem, vem Assim é que eu vou, viu Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Vem, vem, vem Põe a mão no joelhinho e mexe pra lá e pra cá Vem, vem, vem Comigo, vai Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Esse DJ vai sopar o solinho muito louco, vai Simbora, DJ Isso é verdadeira da Bahia, bovinha Simbora, 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 vem Vem, vai Se joga, se joga, se joga, vem Mas ela tá causando, ela tá dançando Estilo paniquete com o bumbum GG girando É sensacional, é porado normal Quando ela desce, mexe, mas os homens façam mal Mal, mal, mal Põe a mão no joelhinho e mexe pra lá e pra cá Vem, vem Assim é que eu vou, vai Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Vem, vem Põe a mão no joelhinho e mexe pra lá e pra cá Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Simbora, simbora, vem Pois ela é bem que gosta, pois sabe que é gostosa Chega parando tudo porque ela é poderosa Força Luiz e Tom, vermelho é o batom Com um vestido pro negócio fica bom Bom, 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 bom Põe a mão no joelhinho e mexe pra lá e pra cá Vem, vem Vem da mão de volta e vem Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Assim é que eu vou Põe a mão no joelhinho e mexe pra lá e pra cá Comigo, comigo Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Segura, 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 DJ Solta a brigadeira do momento, véi E essa é pras novinhas mexer Eu tava quietinho, ei Falou DJ do Anderson Solta a brigadeira, pai Comigo Comigo, vem Aqui, puxa o trote, estrela, novinha Chama a sua filha, só te zap pro bagulho, fica bom Que lá no camarote eu vou fazer chuva, xandom Bebida pras meninas, pra nós ficar sussur E pra roubar a cena, exagerei no tio a tio Os meninos perguntando o que esse cara faz Ele tá tipo João Tempo, se balançar, mas não cai Eu tenho o que elas querem, eu dou o que elas Nós somos invejosos, ficam puto, recalca e bate e volta E nessa brincadeira já virou rotina É churrasco na praça e as novinhas na piscina Tá tudo liberado pra nós no camarote Se a cena fica pesada, nós joga pro break in off Vem, 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 vem Vem que hoje tem, vem Bebê na minha mesa e ninguém é de ninguém Vem, 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 vem Já tô ficando louco, nós gasta a noite toda e tu não bota a mão no bolso Vem, vem, vem Vem que hoje tem, vem Bebê na minha mesa e ninguém é de ninguém Vem, 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 vem Já tô ficando louco, nós gasta a noite toda e tu não bota a mão no bolso É fregadeira da Bahia, simbora, simbora sim Ai que delícia E as novinhas vem comigo, vem Chama as novinhas, no WhatsApp, pro gargão e o pica bom Que lá no camarote eu vou fazer churraschendom Bebida pras meninas, pra nós ficar sussurro E pra roubar a cena, exagerei no tiu-tiu Os meninos perguntando o que esse cara faz Ele tá tipo João Tempozo, balança mas não cai Eu tenho o que elas querem, eu dou o que elas Nós são os invejosos, fico puto, recalco e vai de volta E nessa brincadeira já virou retina É churrasco na brasa e as novinhas na piscina Tá tudo liberado, pra nós no camarote Se a cena fica pesada, nós joga pra um fake nó Vem, vem, vem Vem, vem, vem que hoje tem Vem, bebê na minha mesa e ninguém é de ninguém Vem, 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 vem Já tô ficando louco, nós gasta a noite toda e tu não bota a mão no bolso Vem, vem, vem que hoje tem Vem, vem, bebê na minha mesa e ninguém é de ninguém Vem, 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 vem Já tô ficando louco, nós gasta a noite toda e tu não bota a mão no bolso Vem, 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 vem Eu fico com as duas, 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Sou raparigueiro e eu fico com as duas, 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Eu sou raparigueiro e eu fico com as duas, 02 é lá de água E vai, e vai, e vai, e vai o movimento E vai, e vai, e vai, e vai assim, vai, vai Amigo, vou ser sincero na moral, escute aí Feita de raparigueiro, é sempre assim É 24 horas com a mão no coração Comendo que a outra arrume confusão E se ela vier, eu tô lascado A minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu vou tá lascado, vou ter que pagar Pessoa tá zero, um é lá de casa Zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas Zero, um é lá de casa Zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas Zero, um é lá de casa Zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas Zero, um é lá de casa Zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas Se joga, se joga, se joga no movimento Amigo, vou ser sincero, na moral, escute aí Vida de raparigueiro, é sempre assim É 24 horas com a mão no coração Tô medo que a outra arrume confusão E se ela vier, eu tô lascado A minha mulher é, vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu vou tá lascado, vou ter que pagar a pessoa A zero, um é lá de casa, zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro, eu pico com as duas A zero, um é lá de casa, zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro, eu pico com as duas A zero, um é lá de casa, zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro, eu pico com as duas A zero, um é lá de casa, zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro, eu pico com as duas Se joga, vem! Solta a batida DJ, haha, essa é sucesso, viu? Já separei as notas de cem Recebei o camarógio, escurei meu carro Que eu vou sair, eu vou sair de Lamborghini Liguei para Jack, liguei para Dani Convidei para zoar Repare o cerezeiro, iletron de ó de palma Senta aqui, senta aqui, ou no colinho do pai Senta aqui, senta aqui, ou no colinho do pai Senta aqui, senta aqui, é no colinho do pai Simbora as novinhas, vem, vem, vem Já separei as notas de cem Recebei o camarógio, escurei meu carro Que eu vou sair, eu vou sair de Lamborghini Liguei para Jack, liguei para Dani Convidei para zoar Prepare o cerezeiro, iletron de ó de palma Senta aqui, senta aqui, eu no colinho do pai Simbora as novinhas, comigo, vem Senta aqui, senta aqui, eu no colinho do pai Senta aqui, senta aqui, eu no colinho do pai Simbora, comigo, vem, vem Eu tava quietinho, hein Vem Assim, ó Já separei as lotas de cem Recebei o camarote, escolhi meu carro Que eu vou sair, eu vou sair de Lamborghini Liguei pra Jack, liguei pra Dani Convidei para zoar Preparo o champanhe e o leitrão de Otibar Senta aqui, senta aqui, ó No colinho do bairro Senta aqui, senta aqui, é no colinho do bairro Senta aqui, senta aqui, ó No colinho do bairro Se bora comigo, vê se vem E senta aqui, senta aqui, ó No colinho do bairro Senta aqui, senta aqui, ó No colinho do bairro Senta aqui, senta aqui, ó No colinho do bairro Se bora, as lovinhas, vem que vem Legenda por Sônia Ruberti Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dor que ainda estava comigo Que eu sempre fui o cara chato que ninguém sabe como estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida e cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo e cê não conta, e cê não conta Brigadeira da Bahia, segura novinha Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dor que ainda estava comigo Que eu sempre fui o cara chato que ninguém sabe como estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida e cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo e cê não conta, e cê não conta Que a gente foi no motel ontem e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida e cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo e cê não conta, e cê não conta Essa é a bregadeira da Bahia, na dancinha do áudio, hein Puxa a bregadeira e no momento o DJ vai dançar Tá em perigo e não sabe o que fazer E preste atenção no que eu vou te dizer Você conhece, eu já ouvi falar Quando eu mandar, você vai ter que chamar Chama! Chama! Eu chamo o Batman pra mim Chama! Chama! Eu chamo o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Bate, Batman pra mim Bate, Batman pra mim Chama o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Choca pra cima Puxa! Isso é bregadeira da Bahia, hein? Estrala o chicote, DJ! Tá em perigo e não sabe o que fazer E preste atenção no que eu vou te dizer Você conhece, eu já ouvi falar Quando eu mandar, você vai ter que chamar Chama! Chama! Vai! Eu chamo o Batman pra mim Chama! 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 Vem! Eu chamo o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Bate, Batman pra mim Chama o Batman pra mim Chama o Batman pra mim Acesse o nosso site www.intervoices.com Solta a bregadeira do momento DJ Vem, bregadeira da Bahia Aqui o gigante estrela novinha Novinha quando eu te vejo Fico sem ação Fico toda arrepiado Tudo acento até o chão Te chamo pra dançar Você vem devagarinho Me pega pelo queixo Me chamando de pai Caraca, o que que é isso? Eu não tô acreditando Acho que joguei feitiço Garofa, ela me deu uma chance Novinha, se prepare Que hoje vai ter romance Aumenta o som do grave Nesse seu faredão Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem, bregadeira da Bahia Vem comigo, vem comigo Na verdadeira Vem comigo, vem comigo Se bora comigo Eu tava quietinho Vem, bregadeira da Bahia Novinha quando eu te vejo Fico sem ação Fico toda arrepiado Tudo acento até o chão Te chamo pra dançar Você vem devagarinho Me pega pelo queixo Me chamando de pai Caraca, o que que é isso? Eu não tô acreditando Acho que joguei feitiço Garofa, ela me deu uma chance Novinha, se prepare Que hoje vai ter romance Aumenta o som do grave Nesse seu faredão Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem, bregadeira da Bahia 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 É titio Anderson Isso é verdadeira da Bahia do Rio Esse é o DJ Anderson, viu? O nosso amor tá incomodando os vicinhos Que comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juiz, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção O nosso amor tá incomodando os vicinhos Que comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juiz, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção O olhar te leve, te leve, te leve É assim que a gente mete na cama Acontece Estrela novinha, estrela novinha O nosso amor tá incomodando os vicinhos Que comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juiz, sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Vamos olhar Te leve, te leve, te leve, te leve É assim que a gente mete na cama Acontece É assim que a gente mete na cama Acontece Segura, 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 segura A batida é infecível Vai! Isso é brincadeira da paia Vai! Essa aqui é pra galera trocar nos paredões, viu? Vem comigo, rei! Se joga, se joga com a brigadeira da Bahia A sua mãe deixa, a sua mãe deixa a sua mãe deixa Deixa a sua mãe, deixa a sua mãe Deixa a sua mãe, deixa a sua mãe Deixa a sua mãe, deixa, olha aqui Deixar tu sentar Deixa tu sentar, olha aqui, deixa tu sentar Deixa tu sentar, olha aqui, deixa tu sentar Senta e rebola, olha aqui, deixa tu sentar Senta e rebola, olha aqui Senta, senta, senta com carinho, olha aqui Senta, senta, senta gostosinho, olha aqui Senta, senta, senta com carinho, olha aqui Senta, senta, comigo vai assim, ó A sua mãe deixa, a sua mãe deixa deixa a sua mãe Deixa a sua mãe Deixa tu olha a aqui Deixa tu quicar Deixa tu quicar deixa tu quicar Kika, kika com carinho, olha aqui Kika, kika gostosinho, olha aqui Kika, kika com carinho, olha aqui Segura comigo, assim Isso é Brigadeira da Bahia, novinha Eu acertei de novo, papai Comigo, comigo, se joga bem Ela vai sentar e kika Ela vai sentar e kika Ela vai sentar e kika Senta, senta e rebola Ela vai sentar e kika Ela vai sentar e kika Ela vai sentar e kika, kika, kika e rebola Olha aqui, kika, kika Kika com carinho, olha aqui Kika, kika e kika gostosinho Olha aqui, kika, kika Kika com carinho, olha aqui Segura, vai só Olha aqui, senta, senta Senta com carinho, olha aqui Senta, senta, senta gostosinho, olha aqui Senta, senta, senta com carinho, olha aqui Senta, senta, senta gostosinho Segura, segura na partida, vem Isso é brincadeira da Bahia, novinha Simbora, vem Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha aqui chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha aqui chão, 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 chão Isso é brincadeira da Bahia Que a som tá liberada, deixa as meninas dançar O que elas quiserem é só pedir que eu vou tocar Então levante as mãos, afastem-se as mesas Atenção mulherada, já podem ficar bebadá Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Simbora novinha, bregadeira da Bahia Lasca o chicote, din, din Ribenha, ribenha As mulheres de hoje em dia só quer luxo e curtição Não quer andar de jegue, só quer andar de carrão As mulheres de hoje em dia só quer luxo e curtição Não quer andar de jegue, só quer andar de carrão Eu vou mostrar pra elas o que ostentar Um rolê na cinquentinha, as mina vai pirar Eu vou mostrar pra elas o que ostentar Um rolê na cinquentinha, vem, vem, vem E senta, 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 senta na minha 50, senta, 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 senta na minha Potência, senta, senta, senta na minha 50, senta, 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 senta na minha Potência, senta, 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 senta na minha 50, senta, 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 vambora, vambora E senta, 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 senta na minha 50, senta, 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 senta na minha A minha potência É brincadeira da Bahia Eu quero ouvir As mulheres de hoje em dia Só quer luxo e curtição Não quer andar de jegue Só quer andar de carrão As mulheres de hoje em dia Só quer luxo e curtição Não quer andar de jegue Só quer andar de carrão Eu vou mostrar pra elas O que ostentar Um rolê na cinquentinha As mina vai pirar Eu vou mostrar pra elas O que ostentar Um rolê na cinquentinha Vem, vem, vem E senta, 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 senta Senta na minha cinquenta Senta, 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 senta Senta na minha potência E senta, senta Senta na minha cinquenta E senta, senta Senta na minha potência E senta, 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 senta na minha cinquenta, senta, 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 vambora, vambora E senta, 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 senta na minha cinquenta e senta, 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 senta na minha potência Vambora, vambora Transcrição e Legendas Pedro Negri